Arreveio a velocidade hoje, a distância, deve estar começando a gravar aí. É, cavalo. Tá batendo combate com mosquito da dengue, hein? Primeira vez arriando um cavalo, né, Juno? Não, você não vai na boca não, moço. Depois é pra você arriar o tema ali, viu? Não. Você que anda de cavalo, vou dar uma dica pra vocês. Pra saber se tribo tá na altura certa do seu pé, você enfia a mão aqui, ó, e coloca aqui, ó. Ó, pra mim deu certo. Agora vai lá, Juninho, como você tem as pernas maiores que a minha, enfia a mão lá na pontinha e coloca debaixo do braço. Aí, ó, aqui, ó, pra Juninho ficou curto, ó. O estribo, ele tem que ficar aqui debaixo. E aí, vaquerão, tô indo ali buscar os bezerros, buscar o tema maldito, pra me dar uma voltinha nele. Os muitos do YouTube aí, tem que fechar pra chuva, falar que é mau tempo. Que pena que tá chovendo. É que é graças a Deus, tava precisando demais. Ô, não, esse pretinho tá no lado. Ô, bezerrinho, ó, o tamanho desse bezerro. Esse bezerro é pintadinho. Ó, bezerrinho. Ó, como é, é bezerra. Partou, aí, bezerra, sai. Pegou de água. Tá com frio? Não, puta que, hein? Caiu hoje, né, Juninho? Ó, tá batendo combate. Tá batendo combate, mosquito da dengue, hein? Agora começou a chover, mano. Tá um monte de mosquito aí, né, atrás, ó. Dá uma acelerada aí, dá. Não, 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 não. É que o galal não pode entrar, ó. Ô, ô. Ô. Calma. Calma. Ô. Calma, amor. Calma, é que saiu a cabeça, né? Vou pegar um pouquinho. Calma. 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 Rolamentão aqui, ó. Agora aguenta o bichão aqui. Quero ver quebrar. Depois vem aqui filmar. Quem foi que fez também, né, Juninho? E viemos pra todo o Brasil. Ele vai montar uma empresa, é bom demais, Juninho. É bom, Juninho. Ó, cuidado, Juninho, vai. Vamos lá, esse trem, peço quanto teu, hein. E eu vou ficar dando rotina. Vou pegando frango, ó. Vaqueiro de tênis. Primeira vez a rir num cavalo, né, Juninho? Ensina esse daqui a ser vaqueiro agora. Entrou na família, tem que ser vaqueiro, meu bichinho. Aí. Tá aprendendo, tá aprendendo, Juninho. Sai, vai lá. Abra a boca. Abre a boca dele. 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 Eu tentei a boca. Tira, tira da tabela. Abre a boca dele. Ele tá pedindo o carro pra abrir a boca. Então é só no nariz dele. Abre a boca aí, ó. Nossa, não é na boca não, moço. Isso aqui passa atrás do gancho. Não precisa colocar na boca não, ele só é na... Isso, rapaziada. Ah, menino, tá ensinando. Arruma o cabelinho dele. Fica bonitinho. É. Vai ter mais jeito do que nem colocar o... Arruma o cabelo dele. Olha como é que ele tá fazendo a cabela dele. Não, pega tudo, mano. Ah, faz aí, tira. Tira tudo o cabelinho que tá preso aqui, ó. Faz aqui tudo, ó. Ah, tem mais. Isso, Juninho. Agora a manta. Viu? Que ostentação, manta da lacuna. Isso. Aqui é, cara. É por causa do nome, ó. Lacancha. Tá assistindo de camarada. Nossa, vai trabalhar. E aí, então, eu vou, assim, aqui é fácil. Nossa, que é aquela caçada de travamento também, mãe. Aqui é fácil. Depois é pra você arrear o tema ali, viu? Não. Não. Você passa ao contrário, assim, ó. Debaixo, assim, ó. Passa assim, por dentro e dentro. Aí você passa aqui também, de novo. Desenha, hein. Desenha, lá. Não, passa. Passa embaixo primeiro aqui, ó. Aqui, ó. Aí você puxa pra cima. Isso, rapaz. Vê se o estribo tá na sua altura. Ó, uma dica. É mesmo, vou dar uma dica pro povo aqui. Segura aqui, Juninho. Você que anda de cavalo, vou dar uma dica pra vocês. Pra saber se o estribo tá na altura certa do seu pé. Você enfia a mão aqui, ó. E coloca aqui, ó. Ó, pra mim deu certo. Aí você chega do outro lado. Vai, mãe. Faz a mesma coisa. Agora vai lá, Juninho. Como você tem as pernas maiores que a minha. Vai lá pra você ver. Pra ver se dá a altura sua também. Você enfia a mão lá na pontinha. E coloca debaixo do braço. Aí, ó. Aqui, ó. Pra Juninho ficou curto, ó. O estribo, ele tem que ficar aqui debaixo, ó. Agora, tira aí, Juninho. E aumenta aí. Uma dica, viu, Rockerama, pra vocês. Vocês sabiam dessa dica? Pra saber a altura certinho. E, em vez de você montar no cavalo e ver que tá... Que tá um maior que o outro. Você mede já embaixo. Antes de montar. Aí vai de um lado, vai do outro. Erra! Não, pode puxar ele mais aqui pra ele não ficar em bolo. Puxa assim, ó. Isso. Aí, ó. Agora veio pra você ver. Aí, ó. Agora já tá da altura certinho. Mas agora você tem que fazer isso com o outro, né? Senão vai ficar com um pé maior que o outro. É, Cassio. Tem jeito. É. O tamanhozão dessas pernas, menino. Vai que pega lá na arueira, lá em cima. Ah, vai que dá um chicote aqui. Traz isso daqui. Calma, Fih. Calma, Fih. Calma, Fih. Calma, Fih. Não precisa disso. Não precisa disso. Não precisa disso. Calma, Fih. Calma, Fih. Calma, não gosta de carinha. Não gosta de nada. Calma, Fih. Calma, Fih. Calma, Fih. Você vai descer lá na vila? Vai não sair Só amarrar aqui na cabeça da cela aqui ó Ou não? Oh meu Deus do céu Fazer você suar hoje meu bichinho Fazer você suar Arrevei a velocidade hoje A distância, já está começando a gravar aí Não sei onde está aparecendo, não sei se deu certo também Vou ver com ele lá na areia aqui ó Ei Júnior, quanto tempo você não anda de cavalo? Você não andava Dois anos Dois anos O ruim desse cavalo aí Ele deve correr menino Tem quem para A carofa caiu dela Conseguiu? Aham, foi esse daí que derrubou ela Tá com ela na No arão farrapado menino Ela ficou pregada lá Eu mesmo a cavalo Já caiu umas 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 20 vezes Muito mais Vou abrir as trens aqui Não quero nem saber Ou Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar eu abrir aí Ou 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 Umas 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 Olha Olha pra você ver tanto que esse cavalo é grande Você tira ó Esse cavalo aqui ele tá andando normal Esse daí já tá no galope Porque as passadas dela é maior Hã? Hã? Tá nas alturas Hã? Tá nas alturas E aí aqui também Acabou com a quilena desse Caralho 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 Você viu? Essa pegou A câmera pegou essa Eu não Eu não Esse daí eu pensei Caralho 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 Que moço tá invocado Foi Você achou então que eu caí Manel? Não, fiquei com medo Mas tá monso né? Vai tá? Mais ou menos Só pra montar nele que ele tá Me chamei joado né? Cismado Mas eu tô Tô sujo assim Mas foi de moto Pois é Chega Mas machucou né? Não só Cai no cascai lá Ah mas A minha mãe foi rodar a minha Aí foi ela Minha venceza deve ser O sábio cair É A minha mãe não Ficou eu não tentar segurar o peso dela É a bichoné é pesada demais Ela pesou com nada Não Assim ela Foi devagarzinho Pois é É bom Você viu que todo mundo tem medo Esse cavalo Caralho 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 Conhece o bicho Caralho Caralho Viu o que que esse cavalo fez no curso de doma Que teve Diz que nem o domado Não teve coragem montar né? Não O cara O cara que veio de fora pra domar Não teve coragem de montar nele não Caralho Espera aí se não irá passar E o problema dele que ele rai é pra cima do carro Se lá vai comprar um boné, porque ele foi na cavalo. Caiu? O milho tá aqui não. Meu Deus do céu. Deve estar longe. Eu tenho que voltar lá. É não. É não. Foi essa. Achei que era uma tinta. Ela tinha de cerveja, achei. O outro pessoal do strip já tá mortando o pé aí. Nenhum arranhão. Ou se você quiser dividir, você tá jogando pra trás. A gente tem que colocar tudo na sacolinha amarã. Você tá jogando bem. Ah, você tá jogando bem. É bom pra trás. É bom pra trás. Ela tá com o passo bom mesmo. É bom pra trás. É bom pra trás. Mas também só tem dois por cento. Uh, mas o trem já tá escuro e ela tá pegando como se fosse de dia ainda. Tá doido. Ensinei o playboyzinho que andar só de moto a ser vaqueiro. Agora virou vaqueiro. Agora vai comprar um boné do vaqueiro atualizado. Vai comprar uma botina. Ué, não ganha de brinde não. Não de brinde. Tem que comprar. Então é isso, vaquerama. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu. Dá tchau aí, véi. Tô trabalhando até de noite. Aí é vaqueiro diferente. Valeu, vaquerão. Tchau.